Em todo lugar você pode ter certeza que existem mensagens e enigmas escondidos que o nosso cérebro tenta decifrar, duvida? Então olha só a imagem dessa vaquinha. O que você vê? Vou te contar, existem aqui dois rostos se encarando. Legal isso, né? Agora, olha essa. Aqui existe um animal escondido. Qual é? Se você disse papagaio, você acertou. Olha, tá indo bem. Então dá uma olhada nessas sete imagens de duplo sentido. Quem você consegue ver? Uma coisa eu digo. A capacidade de percepção diz muito sobre a sua inteligência. Por isso, eu vou te dar de 5 a 10 segundos para você tentar resolver. Então, vem comigo e se liga nessa. Eu sou o Guilherme Marques e essas são 13 imagens enigmáticas que vão testar a sua inteligência. Número 1. O lago. O que você enxerga nessa linda paisagem? Montanhas, águas limpas e o que mais? Eu vou te dar um tempinho para você encontrar, viu? E aí, achou? Inclina a cabeça levemente para a esquerda e você vai ver a mãe e o filho fazendo uma oração. Bacana, né? Número 2. Encontre o animal. Nessa obra de arte que representa uma tribo africana, existe a figura de um animal. Encontre ele e me diga qual é. Vamos lá, valendo. E aí, descobriu qual animal é esse? Se você falou zebra, muito bem, você acertou. Número 3. A palavra escondida. Essa é uma nota real das ilhas Seixeles. A palavra sex está escondida na imagem. Você consegue ver? Qual é, mano? Vamos lá. Ela está bem aqui, ó. Número 4. O casal. Um casal admira a mansidão do lago, né? Olha lá, que gracinha, bonitinho, né? Em que os dois estão pensando? Os galhos secos da árvore e a margem do lago formam um bebê no útero materno. Olha que interessante. Número 5. O músico. Um jovem sedutor canta para sua amada na representação da estátua, mas, na tentativa de conquistá-la, ele não está sozinho. O quê? Onde está o seu parceiro nessa serenata? Presta bem atenção no tronco daquela árvore. Tem um saxofonista camuflado bem ali. Conseguiu enxergar? Número 6. A cabeça do leão. Está vendo o leão aí, né? E o que você vê além disso? Eu vou te dar um tempinho para você analisar. Vai lá. Pelo menos sete rostos são vistos na cabeça do leão. Conseguiu enxergar? Olha de novo. Número 7. O mistério da montanha. Quantos animais existem nessa imagem? Pensa bem, viu? Antes de responder. A esquerda tem um bode e um guinô. No centro, urso. À direita, lince e raposa. Sem falar na águia voando sobre o lago. Conseguiu ver agora? Número 8. Os cavalos. Existem 14 cavalos nessa paisagem, mas algumas pessoas conseguem ver 15. O que é isso? Loucura? E você? O que você vê? Número 9. Folhas secas. O que você vê nessa imagem além das folhas? Hum, parece que tem um corpíteo ali, né não? Número 10. A flor do pesadelo. Que paisagem melancólica, não é? Mas eu te garanto que ela pode ficar bem mais grotesca. É só você olhar na figura escondida na flor. Viu ali? Número 11. Os cavalos de novo. Quantos cavalos você vê nessa imagem? Olha direito. Vou te dar um tempinho pra você pensar, hein? Se você disse 5, você acertou. Número 12. Encontre o boco. Tem um rosto aqui parecido com o do Antônio, no meio desses grãos. Eu vou te dar uma dica. Cabeludo ele não é. Vou te dar um tempinho. Vê se você acha. Achou? Tá aqui, ó. Número 13. O enigma. Olha que pintura fodástica. Analisa os detalhes dela. Agora, eu vou deixar o enigma em aberto aqui pra você responder nos comentários. Na imagem, existe um segredo que revela o nome da obra. Diz aí pra mim. Qual o nome da pintura? Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau.